Mônica em Cebolinha Apaixonado Ai ai, deixa eu descansar um pouco aqui. Substituindo o cupido? Pois é, ele está gripado. Mas até que eu gosto desse serviço. Gonducha, deitucha! Seu moleque! Blá blá blá! Mônica, não! Ah! Mônica, a flecha do amor não deve ser desperdiçada. Foi sem querer. Achei que fosse um sanção. É... Tá tudo bem, Cebolinha? Pra você. Pra mim? Mônica, você acertou a flecha do amor no Cebolinha. Hum... Quer dizer que ele... Carga mandou em mim? É o que parece. Será que agora ele para com os planos infalíveis? Hum... Não tinha pensado nisso. Amei. Finalmente, terei dias tranquilos. Hum... Você não tem jeito! A Mônica é linda. Você quer me namorar? Puxa, Cebolinha. Que fofo. Namorar? Digo, namorar? Bem, não sei. Não pense que estou disponível assim. Aceito! Então tá. Até mais, namorado. Hihihi. Já? Preciso ir. Depois a gente se fala. Até que aquela flechada do amor veio embora. E pensar que peguei a flecha do amor por engano. Mônica! Já vou, mãe. O Cebolinha está aqui. Ele disse que veio pedir sua mão em casamento. Hihihi. Casamento? Não é muito cedo pra isso? Esse amor não pode esperar. Essas crianças. Hihihi. Mas não é assim. Ainda somos crianças, Zê. Hã? E assim? Anjinho! Isso aí. Fui comprar uma auréola nova. Eu tô vendo você. Manda! Puxa! A flechada do amor foi boa mesmo. Eu diria que o meu charme também ajuda. Mas já deu, né? O garoto tá um grude. Não posso ir pra lá? Vir pra cá? Que lá está ele. É. Precisamos dar um jeito nisso. Deixa eu pensar. Nunca vi alguém desfazer flechada do amor de Cupido. Vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso... Oi, Mônica. Oi, Cebolinha. A Mônica tá fugindo do Cebolinha? Será que ele conseguiu? Preciso avisar a turma. Não fuja de mim, querida. Me esquece. Agora você não tem pra onde correr. Não. Não. Olhem só. Não falei. Não. Não acredito. Agora ele vai... Encher ela de beijos. Encher ela de beijos. Não é possível. Hã? Era só dar a outra fechada do amor. Ah, o que eu tava fazendo beijando essa gorducha? Também não abacalha, né? Não sei como fui acreditar nessa história. Mas eu juro. Ela estava fugindo dele. Mônica. Tá feliz por tudo ter voltado ao normal? Pensando bem. Você podia ter esperado um pouquinho mais, né? Pra te fazer a fechada do amor. Cebolinha aí. Cascão, hein? Missão pra lá de impossível. Cebolinha. Tome seu filme. Assistiu com bastante atenção? Trocentas vezes. Decorei até o nome dos atores. Decorei até o nome dos atores. Excelente. Agora, me conta o que tem de especial nesse filme. Claro. Missão impossível. Vamos usar a sequência da corda. Pra deixar a Mônica doidinha. Ah, não. Outro plano. Tô fora. Nesse plano, você vai te amalar. Lá vou eu de novo. Depois. Vamos lá, Cascão. Pode soltar a corda. Soltando a corda. Mas, foi você que mandou. Ela pra soltar a corda. E não soltar a corda. Vou tentar me lembrar. Vamos de novo. Pulse a corda bem devagar. Chega comigo. Isso. Continua assim. Perfeito. Devagar, Cascão. Eu falei bem. Devagar. Oh, não. Mas, era um cachorro enorme. Eu juro. Horas depois. Cascão, solte um centímetro. Um centímetro. Entendido. Malavilha. Tá funcionando. Feito um relógio. Agora, me explica. Pra que tudo isso? Olá. Toda manhã, a Mônica lê uma revistinha no banco da pracinha. E daí? Daí, que vou deixar bem devagar. E sem que ela perceba. Dou um nó na orelha do Sansão. Tudo isso é sacrifício só pra dar um nó na orelha de um coelho? Não. É pra um. Ou melhor, vários nós. E não apanhar depois. É, vai ser legal. Tem conto? Amanhã, às vezes, na pracinha. E na hora marcada? Tudo pronto? Prontíssimo. Me sinto o próprio Pancos. Cascão, aposto que os inimigos estão vindo. Entendido. Embreagem. Embreagem? Ah, não. É câmbio. Me confundi. Me desça um metro por minuto. Entendido. Hehehe. Pode ir pra lá, Cascão? Ela nem sonha o que vai acontecer. Ah, que sono. Estranho. Tive a impressão de bater em algo. Vamos andar, Sansão. Se ficar aqui, acabo dormindo. Cebolinha, você está bem? Bem. Bem amalado. Onde foi que eu elei? Era um plano pléufeito. Fica frio que já te solto. Hein? Depois. Nossa, que estresse. Tudo isso por convidarmos eles para pular corda. Mônica e Magali. Festa de aniversário das meninas super poderosas, né? Isso. Vai ter docinho? Vai, Magali. E a lindinha e a florzinha também. Hahaha. Lá, 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 lá. Tchau. Tchau.